Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mersi Leia, está começando mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreva, deixe seu like, compartilhe o canal para ajudar o canal a crescer. Gostaria de agradecer também aos novos inscritos que se inscreveram no canal. Muito obrigada pessoal, fiquem conosco até o final do vídeo, porque no vídeo de hoje eu vou dar dicas para vocês que vão vir para Portugal, que já está com tudo preparado para vir para Portugal. Você que ainda está pensando se vem para Portugal ou não, quando você estiver vindo, você pode seguir essas dicas, tá bom? E vamos para o vídeo. Bom pessoal, a primeira dica que eu tenho para passar para vocês é para você que ainda não comprou a passagem. Se você está pensando em vir para Portugal, não sabe quando ou já sabe quando, eu aconselho a vocês a comprarem a passagem 3 meses de antecedência. Por quê? Porque você vai ter um desconto enorme. Quando você compra a passagem com 3 meses antes, a passagem sai muito mais barata. Nós, por exemplo, compramos a passagem de nós três, eu, meu marido e meu filho, 3 meses antes. Compramos para dezembro. E assim, pagamos R$ 7.516,00 a passagem, ir de volta, seguro viagem e a hospedagem no hostel. Saiu por esse preço. E a minha cunhada tinha pesquisado a passagem só para ela, para o mês de dezembro, só que ela pesquisou já no mês de dezembro. E assim, estava R$ 9.000,00. Ou seja, para nós três ficou R$ 7.000,00, porque compramos com 3 meses de antecedência. E para ela que pesquisou já para o mesmo mês, estava cara. E era só ela. Então, assim, é muito importante vocês comprarem a passagem com no mínimo 3 meses de antecedência. Outra dica que eu tenho para falar para vocês, é vocês que já chegaram aqui em Portugal, vamos supor, você chegou hoje, né? Seja no aeroporto de Lisboa, aeroporto do Porto. Quando você chega, a primeira coisa que você quer fazer é ligar para a família, avisar que você chegou bem. Você precisa de uma internet para se locomover. Então, o que eu aconselho, né? Nossa experiência foi, quando chegamos, precisávamos de um chip para o telemóvel. E de início, quando já chegamos, a gente foi assim, vamos comprar o primeiro que aparecer, né? Que a gente não tinha informação, né? Então, a gente foi aonde? Fomos na Vodafone. Pessoal, compramos o chip, né? Que ele tinha 5 GB de internet, 30 minutos para ligação para o Brasil e 1.000 minutos para ligação aqui em Portugal. Tinha esses benefícios. Sabe quanto que me custou o chip? Só o chip de telemóvel, porque não vinha agregado com nenhum produto? Me custou 20 euros. Isso mesmo, eu paguei 20 euros no chip da Vodafone. Só o chip. Então, assim, foi muito caro, né? E eu queria comprar dois ainda, né? Porque eu estava desesperada para avisar para a minha família que já tinha chegado, tinha ocorrido tudo bem. Só que, por sorte, meu marido falou assim, não, vamos comprar um, né? Porque é 20 euros, né? Ele achou caro. E depois a gente comprou outro, né? E tá bom, né? Compramos esse da Vodafone e descemos para o comboio, né? Para o metrô que fica no subsolo. Pessoal, quando estávamos descendo, tinha uma banca, né? Com alguns chips para vender, né? E era, se eu não me engano, era da Lycan. Não sei se é assim que se pronuncia. Aí eu, por curiosidade, né? Fui lá perguntar o preço. Pessoal, tinha... Os benefícios eram 4 GB de internet, os mesmos 30 minutos de ligação para o Brasil e os mesmos 1.000 minutos para ligação aqui em Portugal. Sabe quanto? 8 euros. Isso mesmo. A única diferença era 1 GB de internet a menos. Mas, assim, tinha os mesmos benefícios que eu queria, por 8 euros. Meu marido tinha comprado de 20 euros, que tinha praticamente o mesmo benefício. E eu comprei esse de 8 euros, com os mesmos benefícios também. Então, assim, não aconselho vocês a chegarem e comprar um chip diretamente nessas operadoras grandes, né? Que é a Mel, a Nozla, o Vodafone. Porque só o chip, gente, sai muito caro. Então, quando vocês chegarem, né? Vocês procurem ou a WTF ou a Lycan, porque realmente é mais barato. Você encontra chip aqui com internet, ligações a 6 euros, 5 euros. Então, assim, realmente vocês procurem. Porque foi 20 euros, assim, que dava para ter comprado dois chips da Lycan e ainda ter sobrado dinheiro, né? Mas, tudo bem, a hora que vimos isso, né? Ficamos assim, nossa, a gente tivesse esperado mais de 5 minutos. E, assim, vocês não sabem, ainda maior, né? Compramos o chip, eu e meu marido. Sendo que o dele tinha 1 GB a mais de internet. E, assim que saímos do hostel, né? Ficamos hospedados por 7 dias. O chip dele tinha parado de funcionar já a internet. Tinha consumido os 7 GB. Compramos no mesmo dia. E o meu, que tinha 4 GB, durou um mês inteiro, pessoal. Então, assim, compramos a Vodafone com 5 GB de internet. O chip não durou 7 dias, os 5 GB. Sendo que no hostel tinha o Wi-Fi e tudo. A gente usava só quando estava fora do hostel. E não adiantou de nada, né? Foi praticamente só para gastar dinheiro. Outra dica, né, que eu aconselho a vocês. Muitas pessoas, né, quando chegam aqui em Portugal, a primeira coisa que faz é procurar trabalho, né? Mas eu não aconselho vocês a procurar o trabalho primeiro, né? Porque aqui em Portugal, a maior dificuldade é arrendamento de casa, né? Ou você não encontra, ou está muito caro, ou precisa de muito calções. Então, assim, eu aconselho a vocês a fazerem da mesma forma que fizemos. Chegou em Portugal, vai à procura de casa. Procura, procura, procura no LX, procura boca a boca. Conseguiu a casa, vocês procuram um trabalho próximo, né? Que seja próximo. Não conseguiu próximo, aumenta o raio de distância. E assim por diante. Porque realmente, pessoal, a casa é o mais complicado hoje em dia aqui em Portugal. Trabalho você se consegue. Agora, casa é o mais complicado. Então, eu aconselho a vocês a conseguirem a casa primeiro. Depois vocês conseguem um trabalho. E outra coisa. Procurem casa que venha mobilada, pessoal. Porque você vai estar chegando, você chega com praticamente... Com praticamente não, né? Você só chega com as suas malas. Que só tem roupas e alguns objetos pessoais. Então, assim, pra você vir, tem que comprar talher, pratos, garfos, edredom, cobertor, sabe? Assim, fica muito complicado. Então, assim, procurem casas mobiladas. Tô dando essa dica pra vocês, né? Mas, como vocês sabem, arrendamos uma casa que não era mobilada. E assim, é complicado, né? Mas, caso vocês não consigam arrendar uma já mobilada, vocês arrendam uma sem mobilada, né? E podem recorrer ao Facebook. No Facebook, né? Tem muitos grupos, né? De brasileiros aqui em Portugal. E tem grupo de doações, né? Que as pessoas doam, né? Os portugueses ou brasileiros que já estão aqui doam muita coisa, pessoal. Chama Dolce Sivier Buscar. Aí tem o nome da cidade, vamos supor. Dolce Sivier Buscar Lisboa. Dolce Sivier Buscar Porto. Assim, tem de todos os distritos. Então, assim, eles doam muita coisa, gente. É cama, é guarda-roupa, é sofá. Tava doando até portátil, né? Que portátil aqui em Portugal é netbook, notebook. Então, assim, realmente, ajuda muito. Procura com mobila. Se não tiver, você aluga sem mobila. E procura nesses grupos de doações, né? Que ajudam muito. Você vai ter que comprar algumas coisas, né? Mas muitas coisas você consegue ganhar também. Outra dica, pessoal, é se você estiver vindo pra Portugal no inverno. Dezembro, janeiro ou fevereiro. Pessoal, não venham pra Portugal. Não venham pra Portugal no inverno sem comprar aquecedor. Chegou, compra aquecedor. Não fica naquela, ai, eu cheguei, tô cansada, não vou comprar hoje, vou comprar outro dia. Gente, é muito frio. Vocês não têm noção. Então, chegou no inverno, compra aquecedor no mesmo dia. Porque é muito frio. Outra coisa muito importante, se você vier pro interior, é comprar um carro, pessoal. Não tem como ficar no interior sem carro. Você precisa de carro pra tudo. Pra ir pro trabalho. Eu dei sorte que é próximo, então eu vou caminhando. Pra ir no mercado. Pra ir na lavanderia. Então, assim, é quase que impossível você andar, morar no interior sem carro. A não ser que você tenha muita força de vontade, igual a gente, né? E caminhar 5, 6, 10 quilômetros. Mas, assim, é quase impossível. Nós estamos sem carro até o momento, né? Por conta que só eu estou a trabalhar, né? Mas, assim que meu marido conseguir um emprego, vamos comprar um carro porque tá quase que impossível. Então, assim, pessoal. Essas foram as dicas de hoje, né? Não são muitas, né? Porque eu gostaria de fazer um teste, né? Caso vocês gostassem das dicas, deixem aqui no comentário que eu posso trazer mais vídeos, né? Com dicas aqui pra vocês que estão vindo pra Portugal. E pra vocês que estão aqui também. Então, assim, espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like. Se inscrevam no canal. Compartilhem o canal, né? Pra nos ajudar. E, assim, se vocês ainda não sabem, né? Temos o WhatsApp do canal. Onde vocês podem estar entrando em contato conosco, né? Pra perguntar alguma coisa aqui de Portugal. Pra tirar dúvidas. Pessoal, não cobramos nada por isso. Deus me livre de cobrar. Então, assim, a gente responde gratuitamente, né? Conforme aquilo que a gente sabe, né? Claro, não vamos responder uma coisa pra você que a gente não sabe, né? Mas aquilo que a gente souber, a gente vai estar respondendo pra vocês, tá bom? Tivemos muita ajuda aqui em Portugal. Então, assim, gostaríamos de dividir com vocês. E ajudar também da mesma forma que fomos ajudados. Esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo.